E aí amigos do Içô da Santos, estamos aqui na Vila Belmiro, terminou o jogo, a estreia do Santos no Campeonato Brasileiro da Série B, 2x0 o Santos venceu, o importante é vencer, gol de Pedrinho e Guilherme, só que o Santos venceu, mas não convenceu, e isso é preocupante, é sobre isso que eu quero falar com vocês, tá? Enquanto vocês veem aqui, de fundo, os jogadores do Santos que atuaram há pouco tempo, ou que não atuaram, fazendo uma desintoxicação muscular, um trabalho físico ali, tá? Mas vamos bater um papinho sobre o Santos, sobre como foi o Santos contra o Paissando, um primeiro tempo de um time completamente com sangue doce, gente, Um time completamente contrário de tudo com relação à atitude, com relação à postura, a buscar o jogo, completamente diferente do que eu imaginava, do que você imaginava, se você assistia o jogo, né? Cara, um time que deu espaço para o Paissando finalizar uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes, o Santos não finalizava, o Santos não chutava gol, o Santos não criava, era impressionante, Foi um primeiro tempo muito, muito ruim do Santos, né? No segundo tempo, e olha, saiu no lucro, um empate 0x0 no primeiro tempo, tá? No segundo tempo, o Carilli fez boas observações no intervalo, ele tirou os dois laterais que não estavam bem, o Aderlan e o Reiner, e colocou o JP Sherman e estreou o Rodrigo Ferreira, improvisado na esquerda, e o Rodrigo Ferreira fez um partidaço, como o JP Sherman, ele encaixou também mais à frente, mesmo com os dois laterais em campo, e o time ainda sofria com as investidas do Paissando, até 20 minutos do segundo tempo, foi quando houve duas mudanças que eu entendi como fundamentais, a entrada do Furt no lugar do Enzo Monteiro, que fez uma estreia, me parecia que ele estava meio nervoso, primeira vez que o menino joga no profissional, já estreando com Série B, com essa responsabilidade, eu acho que é complicado, tem que entender o lado dele, mas a bola também não chegou para ele, entrou o Furt mais experiente para prender um pouquinho mais a bola, e entrou o Pedrinho no lugar do Otero, que fez um péssimo primeiro tempo, né? E o Pedrinho, rapaz, foi a melhor partida dele com a camisa do Santos, ele incendiou o jogo, tanto é que o gol marcado pelo Santos, logo aos 23 minutos, 3 minutos depois que o Pedrinho entrou, ele ciscou, começou a ciscar, balançar, balançar, foi dividindo, 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 e conseguiu finalizar a bola, entrou no canto do goleiro do Paissandu, e aí o Pedrinho e o JP Sherman começaram a criar, por esse lado aqui, as melhores oportunidades, pelo lado direito de ataque do Santos, e o Rodrigo Ferreira segurou um pouco mais, fechou um pouco mais, deu uma segurança ali para o Joaquim, ficou mais ao lado do Joaquim, do Gil, perto dos volantes, e aí o time do Santos começou a desandar, 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 e numa jogada entre o JP Sherman e o Pedrinho, tabela entre eles, veio o chute cruzado do Pedrinho, o goleiro do Paissandu defendeu, o Matheus sobrou para o Guilherme, meteu o segundo, foi um lance ajustado e tal, mas ele fez o segundo gol da equipe do Santos, gol que decretou a vitória, boa vitória, excelente vitória, já falei, agora temos mais 37 finais pela frente, a primeira final a gente ganhou, a gente conquistou, que foi contra o Paissandu, mas não pode ter essa postura que o Santos teve em campo, o Santos não pode ser esse time de sangue doce, esse time que entrega para o adversário a bola e vê, assiste o adversário jogar, o Santos no primeiro tempo, ele teve muita sorte gente, muita sorte, na etapa final começou a jogar um pouquinho mais de bola, mas você não pode contar com a sorte em campeonato brasileiro de Série B, o negócio é pegado, o negócio é forte, é diferente, o Furt sentiu a diferença na marcação, os jogadores agueiros chegam mais duro, laterais que chegam mais duros, o meio de campo mais pegado, não dá para ficar dependendo da sorte na Série B, o que vale é a vitória, 3 pontos conquistados, o Santos volta a campo contra o Havaí em Santa Catarina, na próxima sexta-feira, 8 da noite, cara, vou te falar que em determinado momento do jogo, eu temi pelo pior, por uma estreia com derrota, cara, ele tem que dar uma ajeitada nessa molecada, duas semanas treinando só para isso, o Santos só jogou bola durante 20 minutos, ah, foi o suficiente para vencer, mas não para me convencer, e tenho certeza que também não te convenceu, grande abraço e até o próximo conteúdo, valeu!